Existem alguns empreendedores que ajudam outros empreendedores a crescer. Montadores, advogados, prestadores de serviço. É gente que se especializou em ajudar a quem não tem o domínio dessas ferramentas a tornar o seu negócio viável, rentável e sustentável. Meu nome é Marcos Valero e sou empreendedor contábil. Iniciei minha carreira na contabilidade aos 16 anos, indicado por um tio meu que trabalhava no escritório de contabilidade. E aos 17 eu assumi o departamento pessoal nessa empresa. Aprendi muito, agradeço muito as pessoas que me ensinaram e principalmente a essa pessoa. Daí fui para vários escritórios, trabalhei em vários setores, sou do tempo da contabilidade que a gente ainda datilografava. Naquela época sim, o contador sabia fazer o trabalho. Hoje o contador praticamente é um escravo da internet. E o tempo se passou, nessa época eu ainda fui formado como técnico de contabilidade, que era o antigo segundo grau. Me formei em escola pública, tenho muito orgulho disso, muitos não têm. E só consegui minha formação contábil aos 28 anos de idade. Minha formação, minha graduação em contabilidade, para se tornar um contador. O contador é a pessoa responsável por contar a história da empresa por meio dos números. A contabilidade entrou na minha vida por uma questão de oportunidade. Eu iniciei essa fase e gostei muito da profissão e me desenvolvi muito nesse período. Basicamente, minha formação acadêmica demorou para ser feita, minha formação de contador. Trabalhei muitos anos como técnico de contabilidade. Mas a questão foi mais oportunidade. A oportunidade de trabalho que surgiu na época e eu entrei no ramo. Mas sou apaixonado pela contabilidade. Até hoje, continuo. Toda a minha vida foi galgada em cima da contabilidade. Tudo que eu tenho foi e veio da contabilidade e eu agradeço muito a Deus por isso. Cork é um espaço compartilhado e cheio de inovação. Porque são pessoas, são profissionais multidisciplinares que estão ali procurando viver a sua empresa, seja ela de tecnologia, seja ela de inovação, seja ela de serviço, seja ela o que for. Minha maior dificuldade na minha vida de trabalho, na carreira de contador, foi o tempo. Eu acho que o tempo é um grande vilão nisso tudo. Porque na contabilidade, no começo, era tudo muito manual, então demandava muito tempo. Tudo é muito tempo, tudo era datilografado, então você não tinha tempo. Era um esforço muito grande. A prova disso tudo é que quando eu consegui minha formação, a contabilidade já estava no período de transição. Dessa parte mais manual para essa parte mais informatizada. Daí sim eu tive mais um tempo de me especializar e conseguir a graduação na contabilidade. A contabilidade, ela evoluiu muito. Então eu venho da época de tudo, como eu falei, de tudo manual. Hoje eu acho que essa evolução tecnológica que a gente vem vivendo vem agregando mais facilidades à contabilidade. Mas também mais dificuldade para a execução do trabalho. Você hoje não trabalha sem ter internet, então outras dificuldades surgiram. Facilitou bastante, porque hoje você consegue relatórios de anos atrás. Você entra na internet, você acessa um site, você consegue informações de anos. Para conseguir antes você ter que ir pesquisar em livros, mas tudo também antes era muito mais prático. Hoje você tem internet, tem que ter um computador bom, tem que ter... Então são muitas dificuldades que existem hoje. Mas eu acho que essa evolução foi muito boa para a contabilidade, muito boa mesmo. Os processos hoje são muito mais dinâmicos. E eu acho que para o que era antes e para o que era hoje, hoje está muito melhor. Muitas pessoas hoje acreditam que a contabilidade vai acabar. Essa evolução, as pessoas dizem que o valor humano da contabilidade vai acabar. Isso para mim não existe. A contabilidade não pode ser tratada como uma coisa altamente mecânica, porque não é. Muitos contadores têm essa... Não, a contabilidade vai acabar porque a tecnologia está vindo aí e está tomando conta de tudo. Realmente está tomando conta de tudo. E os contadores precisam sim evoluir. E esse é o trabalho do nosso escritório nos últimos quatro anos. É a evolução tecnológica para que isso auxilie, para que a gente consiga dar outras informações para o empresário. Não é o contador que hoje fica só fazendo, informando relatório para a Receita Federal, informando relatório para a Fazenda Estadual. Esse sim vai acabar. Acredito que isso vai acabar. Chega a era digital. Um marco na evolução da contabilidade. Adeus aos papéis acumulados e seu uso descontrolado diante de uma época em que a sustentabilidade é uma necessidade. Adeus à procura demorada por documentos. Adeus à demora nos processos contábeis. Então hoje essa evolução, ela consegue... O contador tem que hoje parar com essa coisa de só informar. Informar a coisa para o Fisco, informar para a Receita. O contador hoje tem que ser mais consultivo. Tem que chegar mais perto do empresário. Tem que entender mais um pouco a dinâmica dele. Tem que entender o que é que ele faz, o que é que ele presta. E trabalhar outras formas de informar a contabilidade. Mas eu acredito que a contabilidade ainda vai evoluir muito. E que essa figura do contador que muita gente acha que vai acabar, para mim ela vai ser eterna. Não acredito nisso não. Sem dúvida, há setores que não olhavam para espaços compartilhados. E vão olhar agora. Principalmente pelo modelo de flexibilidade de aluguéis que oferecemos. que dão liberdade de adaptar o tamanho da operação e ter um orçamento ajustável. Com os clientes, a gente sabendo da situação de todo mundo, né? Mas graças a Deus superamos. E estamos aí trabalhando. A gente tem uma carteira de cliente grande no local que ainda está desfavorecido, que é Fernando de Noronha. A gente tem uma carteira de cliente grande lá. E eu acho que é um dos lugares que está mais afetado agora no momento. Em relação à doença, não, né? A doença lá, ela está estabilizada. Mas em relação à parte financeira, né? As pessoas sempre querem separar esse lado financeiro da doença. Será que é correto abrir? Será que é correto fechar? Mas o fato é que tudo depende do dinheiro. Por mais que a gente não queira, mas no final das contas tudo vai também para o lado financeiro. A decisão de a gente vir para o Central Ruby foram alguns diferenciais que me fez fazer tomar essa decisão. Uma delas foi a localização. A outra são as empresas que estão aqui. Tanto as empresas como os profissionais que estão aqui. São profissionais de várias áreas, que a gente mantém um contato, mantém um relacionamento muito enriquecedor. Além da estrutura. O Central Ruby tem o seu local de compartilhamento e suas salhas isoladas, que nos permitem essa convivência muito boa. E aqui na Central Ruby, no período da pandemia, a gente fechou, não é? Porque a gente é considerado escritório. E todos os colaboradores, os amigos, as pessoas que frequentam, os clientes, também tiveram seus locais de trabalho fechados. Foi um período difícil, mas como aqui a Central Ruby é um local de compartilhamento, eu acho que isso que foi mais bacana e que ficou mais evidente aqui na Central Ruby foi essa questão do companheirismo. Todo mundo sabia da necessidade, que o cara do aluguel não pode ficar sem receber, que a gente não pode ficar sem pagar. Então, eu acho que foi um momento muito bom que fortaleceu aqui o nosso convívio. As pessoas aqui estão muito próximas, os que seriam considerados clientes, mas para a gente não são clientes, são muito mais do que clientes aqui. Porque aqui a gente conseguiu criar um vínculo de amizade tão forte, que nesse momento difícil que todo mundo passou, todo mundo chegou junto, colaborou, ligou para perguntar quando é que vai, quando é que volta, como é que a gente vai pagar. Então, graças a Deus, o foco da gente aqui na Central é compartilhamento e amizade. Eu acho que isso aqui na Central não tem preço. Quem vier para cá para a Central e conhecer um dia vai ver que o negócio aqui é realmente meio que familiar. todo mundo que chegou como cliente hoje faz parte, hoje dá uma opinião, chega junto, isso aqui não está bom, vamos mudar. Eu acho que a grande diferença da Central para os outros escritórios, os escritórios compartilhados que tem em Recife, é essa proximidade que a gente tem. Eu acho que isso aqui não tem preço. O espaço de convivência hoje é uma tendência. Isso seja em shopping, seja em empresas, cada vez mais as grandes empresas estão criando esses espaços de convivência. E no Ruby, no Central Ruby, a gente tem também esse espaço. É lá onde a gente se encontra, onde a gente toma o café, onde a gente faz o lanche, onde muita gente até almoça. E lá onde a gente troca, compartilha muitas ideias, muito comentário de cada empresa, de cada negócio, e onde surgem também bons negócios entre as pessoas. Daí, então, nessa trajetória empreendedora, que eu acho hoje as pessoas, pelo menos eu adoro empreender. Eu não aprendi ainda a ganhar dinheiro, mas eu adoro trabalhar. Trabalho, eu estou dentro. Então, aí vem a ideia de, junto com outro sócio aqui da Central Ruby, o nome dele é Nilson, a gente resolveu alugar uma casa para juntar forças no escritório, isso foi meados de 2019. Vamos montar um, vamos alugar uma casa para a gente juntar a nossa equipe e fazer um escritório maior. O perfil do novo empreendedor não quer as coisas que a gente queria quando era jovem. Hoje, eles não querem casa, carro, eles querem compartilhamento. Eles querem Uber, eles querem co-living, e eles querem co-working. Lugar que eles possam trabalhar por demanda, entregar por solicitação e, principalmente, compartilhar conhecimento. Seria uma sociedade, não necessariamente uma sociedade, mas a gente iria compartilhar essa questão de aluguel, de coisa, e vamos alugar a casa. Corremos atrás da casa, encontramos essa casa aqui em Setúbal, a Central Ruby fica em Setúbal, próxima à escola americana. iniciamos o projeto de um escritório compartilhado para contador. Infelizmente, a ideia foi boa, mas meio que não vingou. Em face da necessidade, não é abrir o negócio, aí começa, aí chega a despesa, aí chegou uma sala para alugar, outra sala, chegou uma pessoa para alugar, então foi fugindo um pouco o foco do Hub ser direcionado para contador. Hoje temos contadores dentro do Hub, mas aí saiu um pouquinho desse foco da ideia inicial. E tocamos, aí hoje a gente tem dentro da Central Hub, aqui a gente tem advogado, a gente tem pessoal de marketing, a gente tem pessoal de finanças, tem gente que mexe com criptomoedas, então tem uma série de serviços que são encontrados aqui dentro da Central Hub. O ambiente talvez tenha ficado até melhor, porque isso fez com que chegasse mais network para a gente, gente que chega é gente de uma área, gente de outra. Então isso foi muito bacana, eu acho, para o negócio e o negócio vem crescendo. O grande objetivo da Central Hub, muito mais do que um negócio para se ganhar dinheiro, eu cheguei à conclusão que o maior objetivo seria o bem-estar das pessoas que estão aqui, o compartilhamento, o network, a proximidade, você conhecer novas pessoas. Então eu acho que hoje, muito mais do que ganhar dinheiro na Central Hub, nós temos uma família. A DBD é uma empresa de comunicação que está no mercado há 21 anos. Nós atendemos o digital e o tradicional, mas a busca nossa é pela inovação. E foi através dessa inovação que a gente decidiu de sair de quatro paredes para vir para um hub, para um co-work. Quem quiser fazer parte da família Central Hub, como eu falei, aqui é muito mais do que negócio, segue a gente lá no arroba Central Hub Recife. porque empreender realmente é coisa de doido. Sou eu. Espero que você tenha gostado. Se você perdeu alguma coisa e quer rever essa e outras entrevistas muito legais do Empreender Doido, vai lá no nosso canal do YouTube, Empreender Doido Underline Oficial e segue a gente no Instagram, porque empreender no Brasil é coisa de doido. Então a gente tem que focar em outras coisas. A vassoura, a vassoura. É que ele vai gritar em novo. Vem, vassoura, camarada, vassoura, eu peguei. Vem, vassoura, de piaçava, rodo, vassoura.